Olá! Estamos iniciando a primeira unidade da disciplina Orçamento Empresarial e Planejamento Estratégico, que tem como foco o Orçamento Empresarial, Conceitos e Definições. Nessa unidade abordaremos temas que compõem a gestão orçamentária de uma instituição ou organização e apresentaremos os conceitos, princípios e modelos do orçamento empresarial. Aqui aprenderemos que o orçamento é um instrumento que descreve um plano geral de operações com o objetivo de planejar, coordenar, comunicar, motivar, controlar e avaliar as atividades empresariais. O orçamento empresarial é o ato de planejar e estimar os ganhos, despesas e investimentos que a empresa terá em um período futuro. Veremos que as funções mais importantes do orçamento empresarial são o planejamento, a execução e o controle. É interessante observar que o orçamento empresarial é a tradução do planejamento estratégico em números e que com ele é possível estabelecer metas e objetivos estimando como se espera que transcorra os negócios da empresa e proporcionando uma visão clara das ações que cada pessoa na empresa precisa executar para atingir os objetivos propostos. Discutiremos os princípios orçamentários do planejamento estratégico e orçamentário, que são as diretrizes gerais, que são consideradas de relevância para o orçamento empresarial em um enfoque top-down. Top-down é um termo cujo significado traduzido é de cima para baixo e que implica em dividir os processos de alguma coisa como a fabricação de um produto ou a criação de uma ideia para, desse modo, utilizar essa fragmentação ou compartimentação para tornar a compreensão de cada parte que compõe um todo muito mais fácil de ser realizada. Aprenderemos sobre as premissas orçamentárias, orientações básicas para dar início ao processo orçamentário e que deverão estar em conformidade com cada um dos cenários eleitos pela área encarregada de elaborar o orçamento, seja o planejamento, a controladoria ou a direção da empresa. Também vamos discutir aqui as diretrizes orçamentárias que estabelecem as metas e as prioridades para o exercício financeiro seguinte e que orientam a elaboração do orçamento. O orçamento empresarial é a projeção financeira futura, tomando como base o plano estratégico, as estimativas de crescimento ou redução dos ganhos, os custos, despesas e os investimentos que a empresa terá. O orçamento empresarial é essencial para que as metas e os objetivos da empresa possam ser alcançados, uma vez que projeta os recursos necessários para essa realização. É essencial também para o planejamento dos gastos, a redução dos custos e a gestão dos recursos financeiros, além de possibilitar a redução dos impactos dos ambientes externos, que são as ameaças. O melhor aproveitamento das oportunidades e o aumento dos resultados financeiros. Nesta unidade, as atividades avaliativas são compostas pela pontuação das questões fechadas do AVA. Essas questões têm o objetivo de permitir que você faça uma autoavaliação dos conteúdos assimilados na disciplina. A segunda atividade avaliativa é uma atividade previdencial de integração, para que vocês desenvolvam individualmente o que acontecerá na disciplina. Estes conhecimentos serão de grande utilidade para que você tenha um ótimo desempenho na prática de orçamento empresarial, que será efetuada na nossa segunda unidade. As leituras são essenciais para o excelente aprendizado. Lembrem-se que a cada semana existe um cronograma de estudo para auxiliar no seu aproveitamento. Cumpra o cronograma da disciplina, frequente o polo e tire suas dúvidas com o tutor presencial. Bons estudos!